O que começa sadio produz melhor. Foi comprovado pelos agricultores que trataram suas sementes com o fungicida sistêmico baitan. O trigo ficou protegido antes, durante e depois da germinação, principalmente contra o minto-sporiose e o ídio. Bom para os agricultores que vão tratar suas sementes com baitan. O trigo vai crescer sadio e produzir melhor. Baitan é bairro. E se é bairro, é bairro. Baitan é bairro.